O agricultor brasileiro foi surpreendido na safra 2012-2013 por uma nova praga na cultura da soja, a lagarta helicoverpa armígera. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos entrevistar o pesquisador Adenay Bueno, que é entomologista da Embrapa Soja. Adenay, esse problema é importante? O agricultor realmente precisa se preocupar com essa nova lagarta? Esse problema é importante, sim, principalmente porque é uma praga que ataca no período reprodutivo e daí ataca as vagens, flores e outras estruturas reprodutivas da soja e com isso tem um potencial de dano muito maior do que outras pragas, de outras lagartas que são apenas desfoliadoras. Entretanto, ela não é um problema mais sério do que outras pragas, como percevejos, por exemplo, que já estão aí atacando a lavoura por um tempo. O que o agricultor precisa estar atento em relação ao manejo da helicoverpa e ao manejo de pragas de modo geral? Mais do que nunca, é importante que o produtor monitore a sua lavoura, volte a fazer a amostragem, uma prática que, infelizmente, devido principalmente a grande tamanho de área, ele tem abandonado nos últimos anos. E para fazer a amostragem, ele precisa utilizar o pano de batida, que é um instrumento bem simples de se utilizar e, com isso, ele consegue detectar qual é a praga exatamente que tem na lavoura e que quantidade que a gente tem dessa praga, para daí sim tomar as medidas certas cabíveis. Rapidamente, qual seria um passo a passo para o agricultor ter um bom manejo dessa praga? É importante que ele não use exageradamente inseticidas. Então, já antes de plantar, se tiver histórico de ocorrência, principalmente nessa última safra, ele pode lançar mão de duas táticas. O tratamento de sementes com inseticidas e também o uso da soja BT, da soja transgênica BT. Ele pode até ter dificuldade de comprar a soja BT nesse primeiro ano, porque a quantidade de sementes ainda é limitada, mas isso tende a melhorar nos próximos anos. Depois da lavoura implantada, se ele tiver problema com a praga, o que ele precisa fazer é amostrar, usar o pano de batida e daí quantificar quanto de lagartas que ele tem e separar os diferentes grupos de lagartas que se tem na lavoura. É muito difícil, praticamente impossível, no campo, você separar a helicoverpa armígera da helicoverpa zeia, que é a lagarta da espiga, que também ocorre na soja, e até da heliotes virenses, que é a lagarta da maçã do algodoeiro, que também pode ocorrer na soja. Mas é possível, sim, ele separar esse grupo, que a gente chama de heliotínide, das demais lagartas. Temos também o complexo despodóptera, principalmente despodóptera cosmióide, despodóptera e dania, que causa exatamente o mesmo dano dos heliotínides. E temos outras lagartas, como as falsas medideiras e a própria lagarta da soja. Separar esses grupos é importante para ele escolher o inseticida certo ou outra tática de controle. E, no caso de inseticida, escolher a dose e o momento certo de aplicar. O que a pesquisa sabe hoje sobre essa praga? Todo o resultado que se tem de pesquisa sobre essa praga vem, na verdade, da literatura estrangeira, porque não se conhecia essa praga no país. O grande problema dessa praga é que, ao atacar no período reprodutivo, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de pulverização. O que é comum, na verdade, para todas as pragas que ocorrem no período reprodutivo. Uma lavoura já mais adensada, com isso o molhamento da planta fica um pouco mais difícil. Então é importante que o produtor atente muito para a tecnologia de aplicação. Use um volume de caldo apropriado, uma ponteira de aplicação, que dê um bom molhamento na lavoura. E faça as aplicações em condições climáticas favoráveis, evitando horários muito quentes e baixas umidades relativas ao ar. Abertura 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 Obrigado.